Em 1929, o astrônomo norte-americano Edwin Hubble estudava estrelas explosivas conhecidas como supernovas para determinar se o universo estava se expandindo e quanto estava se expandindo. A partir desse ponto, os cientistas procuraram determinar o quão rápido acontece essa expansão. Parecia claro que a gravidade, a força que desencadeia tudo, frearia o crescimento cósmico. A pergunta que muitos faziam era, o quanto o universo está diminuindo? Na década de 1990, duas equipes independentes de astrofísicos voltaram a estudar as supernovas distante para calcular a desaceleração. Surpreendentemente, eles descobriram que o universo não estava diminuindo, mas acelerando. Diante dessa constatação, alguma força deveria estar contrariando a gravidade. Os cientistas chamaram, então, essa força de energia escura. A maior parte dos modelos que tentam explicar a origem e evolução do universo hoje, parecem concordar que a energia escura é o principal componente da somatória matéria e energia do cosmo, que é 73% da conta universal que faltavam. Daí a saber exatamente o que é essa força, no entanto, vai a uma distância muito grande. Assim, tão misteriosa quanto a matéria escura, a energia escura é uma força que acelera a expansão do universo, causando o distanciamento das galáxias uma das outras. Estima-se que a energia escura compõe cerca de 70% do universo, enquanto a matéria escura seria responsável por 27%, e os outros 3% seriam a matéria observável, ou seja, nós e tudo o que conseguimos encergar. A existência dessa energia misteriosa ganhou status mais ou menos seguro em 1999, quando observações de galáxias confirmaram que o universo não apenas está se expandindo, como aparentemente o faz desde o Big Bang, mas também está acelerando a sua expansão em um ritmo praticamente constante, diz o físico Paul Steinhardt, da Universidade de Princeton, Estados Unidos. Ela pode ser considerada tanto como um novo aspecto da gravitação, uma gravidade repulsiva, quanto um novo tipo de matéria escura. Ainda é cedo para uma afirmação, afirma Laerte Sodré Jr. O efeito dela não é uma força, é apenas gravidade, diz o pesquisador. De qualquer maneira, alguma característica especial da energia escura faz com que ela vire o papel típico da gravidade, fazer com que as coisas atraem umas às outras, de ponta cabeça, de forma que ela se manifeste inesperadamente como repulsão, o que propele a expansão do universo, lançando as grandes estruturas como galáxias e aglomerados de galáxias uma para longe das outras. A possibilidade de que a gravidade se comportasse desse jeito maluco, já tinha sido previsto em trabalhos de Albert Einstein, em 1917. Como o célebre físico alemão acreditava que o universo tinha de ser finito e estático, ele criou a chamada constante cosmológica, uma força que contrabalançava a gravidade e impedia que planetas, estrelas e galáxias grudassem uns nos outros. Hoje, no entanto, muitos pesquisadores acreditam que a energia escura não deve ter agido durante toda a história do universo, já que ela teria impedido a formação de estruturas aglomeradas e complexas no passado remoto. Falta, é claro, provas para essa teoria. Se for descoberto que a ação da energia escura muda ao longo do tempo, pode ser que ela não conduza o universo a uma expansão sem fim. Ainda segundo pesquisas recentes de cientistas japoneses ligados à cosmologia, nossa sobrevivência se deve ao baixo potencial de destruição da energia escura. Segundo eles, devemos agradecer ao universo pelo baixo potencial de destruição dessa energia. De acordo com pesquisadores da Universidade de Tóquio, é esse o motivo pelo qual a civilização humana e tudo o que existe no universo não é devastado durante uma explosão estrelar. Isso cria uma nova conexão entre a energia escura e a astrobiologia. Algo que antes consideravam pertencer a campos distintos do conhecimento, afirmou o astrônomo Tomonori Totani, autor do estudo ao Portal Ciência. Para chegarem a essa conclusão, Totani e sua equipe simularam a evolução do universo a partir de diferentes mensurações da força da energia escura, limitando os modelos somente para aqueles que permitiram a existência de vida na galáxia. Assim, o grupo concluiu que essa força deverá ser entre 20 a 50 vezes maior do que se observa na realidade. Os valores dentro desse intervalo poderiam permitir o surgimento das galáxias, porém somente em eras primitivas do universo, antes da energia escura se tornar uma força capaz de impactar o regulamento celeste. Como o universo era relativamente denso em seu início, as galáxias formadas eram cheio de estrelas e até 10 vezes mais maciças do que a Via Láctea. Nessas densas galáxias, as estrelas médias como o nosso Sol estariam mais próximas de outras galáxias. E as estrelas massivas, que vivem vidas curtas e depois explodem, como supernovas, emitiriam radiações letais a planetas próximos, impedindo qualquer forma de vida. Todo esse cenário impossibilitaria o surgimento de vida aqui na nossa Terra. Cruzando todos esses conhecimentos, os pesquisadores visualizaram que a fraqueza da energia escura nos momentos iniciais do universo é a razão para que a vida seja possível atualmente. A descoberta do grupo está publicada no portal archiv.org. Um forte abraço a todos, deixem uma curtida nesse vídeo e compartilhem o mesmo para que essas informações possam alcançar o maior número de pessoas. Transcrição e Legendas por Quintena Coca Amém.